Eu tinha prometido duas pequenas intervenções enquadradoras, uma mais pequena que a outra. Portanto, isto é sempre num crescendo de qualidade e interesse. E a primeira comunicação de enquadramento sobre estes 25 anos de enfermagem ficou à minha responsabilidade. Depois teremos o professor Abel Paiva, que fará outra comunicação antes do painel seguinte. Apenas para ficarmos com algum mote, algumas questões, eventualmente para a conversa que vai seguir-se. E era esta pequenina reflexão sobre os últimos 25 anos. E neste sentido, esta minha comunicação sobre os 25 anos de enfermagem em Portugal, eu posso andar com as setas, não posso, João? Basta-me isso? Insere-se, de facto, como enquadramento daquilo que é o tema deste nosso encontro. Nós chamámos a isto E3, porque tem aqui três E's iniciais dos enfermeiros e o ensino de enfermagem. E tínhamos três questões. Para dizer a verdade, elas inicialmente até estiveram em latim, porque achámos que era muito mais interessante, que ninguém perceberia ou queríamos saber. Mas depois pusemos em português. Onde estamos neste momento? O que fazemos? E para onde vamos? Já temos várias vezes, noutros encontros e noutros ciclos de reflexão, questionado isso. Por onde vamos? Na verdade, hoje nós sabemos que para saber por onde vamos, precisamos saber onde estamos e eventualmente de onde viemos. E é nesse sentido que a minha comunicação sobre estes 25 anos de enfermagem em Portugal tem esta razão, porque só conseguiremos perguntar por onde queremos ir, se tivemos a certeza do caminho percorrido, eventualmente dos erros já cometidos, dos recursos que temos, dos ganhos que já conseguimos e, sobretudo, da possibilidade que temos de potenciar isso para continuar. Neste sentido, para podermos chegar a 2015, eu pensei, 25 anos deve chegar. São os 25 anos de ensino superior em Portugal. As escolas de enfermagem passaram as escolas superiores de enfermagem em 89, 90, foi nesse ano letivo. Portanto, 25 anos está bem. Estamos também, além dos 80 anos da Imaculada Conceição, de facto a comemorar 25 anos de ensino superior de enfermagem em Portugal. Mas quando eu pensei nos anos 90, eu não pude deixar de pensar em 73. 73 é para os enfermeiros uma marca muito importante. 73 foi um bocadinho antes do 25 de Abril, para quem nasceu depois, vale a pena lembrar. Foi um bocadinho antes. Os enfermeiros, em 73, tinham vivido tempos muito interessantes. Os anos 60 foram muito importantes. Não vou agora discorrer sobre isso. Mas, em 73, aconteceu o primeiro congresso de enfermagem. E aí, os enfermeiros portugueses, juntos, conseguiram estabelecer metas para o futuro. Havia coisas que nós queríamos em 73. Nós queríamos, sobretudo, uma só carreira para os enfermeiros. Havia três carreiras. As pessoas chegavam ao topo de uma e, se quisessem mudar e ir do hospital para o centro de saúde ou do centro de saúde para uma escola, começavam tudo novo. Era uma luta antiga. Tinha sido uma luta arranjar carreiras em 67. Mas queríamos uma só carreira. Esta era uma das grandes aspirações deste congresso, nas suas conclusões. Mas queríamos, sobretudo, ensino superior para a enfermagem. Nós conhecíamos o que se passava nos outros países, o que se passava no Brasil, já. E nós aspirávamos a ensino superior para a enfermagem. E queríamos a autorregulação. Nós tínhamos conseguido muito, já, até 73. Mas, na verdade, tínhamos até alguns enfermeiros, líderes, nos departamentos governamentais, que sabiam o que estavam a fazer. São grandes nomes da enfermagem hoje. Mas nós queríamos que fosse a profissão a tomar conta de si própria. E, então, estas eram as grandes ambições de 73. Na verdade, nós conseguimos a carreira muito cedo. Conseguimos a carreira quase logo a seguir. Como se lembram, os mais antigos, o decreto 305 foi publicado em 81. E aí passámos a ter uma só carreira, cinco categorias profissionais. Uma grande mudança. Mas nós não estamos aqui para falar disso. Não vou falar de carreira profissional, do acréscimo que o decreto-lei 178 trouxe à carreira. Nem vou lamentar-me da desgraça que é hoje a carreira que os enfermeiros não têm, não vêem, não sentem. Não vamos falar disso, porque não é para isso que estamos cá. Mas vale a pena lembrar que isso foi a primeira conquista. Passados sete anos, nós conseguíamos a primeira aspiração. E em 88 tínhamos ensino superior. Finalmente, o ensino de enfermagem saiu da margem do sistema de ensino, foi integrado e foi integrado como ensino superior. O que eu queria dizer sobre isto é muito simples. Este ensino superior e esta integração trouxe para os enfermeiros, logo a seguir, a remodelação, enfim, uma alteração à lei e permitiu que os enfermeiros passassem a ter um bacharelato para acesso à profissão e uma licenciatura para acesso ao título de especialista. Às vezes esquecemos-nos disto. Pensámos, ah, a licenciatura só veio em 99. Não, a licenciatura veio junto com o bacharelato, só que veio para acesso ao título de especialista. Esta era a primeira questão que eu queria deixar à discussão. Nesta altura, quando a enfermagem foi integrada no ensino superior, nós tínhamos um grau académico para acesso à profissão e um grau académico superior a esse para acesso ao título de especialista. As pessoas esquecem-se que, de facto, os CESES eram cursos de dois anos com frentes de um grau académico. Tínhamos três mais dois para acesso ao título de especialista. Perceberão porquê é que eu reforço isto. Tivemos logo a seguir a possibilidade de acesso aos mestrados. Eu, naquele tempo, fui daqueles que tiveram, enfim, equivalência ao puslegis, sem precisar de fazer nada especial. E então os docentes começaram a procurar o grau académico necessário para continuar a nossa carreira. E ainda me lembro de ir com o Paulino Sousa, a Braga, candidatar-me a um mestrado em educação e eles olharem para nós e dizerem enfermeiros, nem pensarem. Para isto? Para mestrado? Não. Felizmente, a Universidade Católica abriu o mestrado em enfermagem logo em 91. E muitos enfermeiros tiveram, então, possibilidade de começar a obter o grau académico seguinte. Estes créditos eu não dou a ninguém. Foi a Universidade Católica que abriu o primeiro mestrado de enfermagem em Portugal, e logo em 91. Durante os anos 90, formamos muitos enfermeiros docentes, como eram quase todos aqueles que frequentaram este curso. Bom, precisávamos da terceira aspiração concretizada. E então chegámos a 96 com o REP e logo a seguir com a Ordem dos Enfermeiros em 98. Em bom rigor, muita gente se esquece que a Ordem foi autorizada em 97 pela Assembleia da República, no dia 23 de dezembro, que foi aí que foi criada a Ordem. Quer dizer que a Assembleia autorizou a criação da Ordem dos Enfermeiros e disse ao Governo, agora faz favor de legislar. O que veio a acontecer em 21 de abril de 98. Estava tudo conseguido. Conseguimos, no ano seguinte, eleger a primeira bastonária. Todas as aspirações foram conseguidas. O que é que nos resta depois disto? Olhar para o nosso umbigo e sentir-me-nos satisfeitos? Ou procurar mais? Ir mais longe? Neste período, muita coisa aconteceu. Queríamos uma licenciatura para acesso à profissão. E também conseguimos isso. E agora tínhamos tudo o que era suposto. Mas o mundo não gira à nossa volta. E então, com a licenciatura, o que é que nós vamos fazer agora para ser especialistas? E foram criados cursos pós-licenciatura de especialização. Na minha opinião, houve aqui um retrocesso. Porque até aí, para ser especialista, era preciso ter um determinado grau académico superior àquele que era necessário para ser enfermeiro generalista. E a partir de agora, isso deixou de ser necessário. Temos cursos de especialização. Pois, temos. Há coisas que não vale a pena chorar. Tivemos, em 2002, o primeiro doutor em enfermagem no país. Muitos dos que estão aqui estavam lá. E o primeiro doutor em enfermagem também está cá, o professor Abel. As suas provas, na altura, foram um sinal de que era possível a enfermagem continuar a desenvolver-se. E, a partir daí, temos doutoramentos em enfermagem no nosso país. Claro que aconteceu uma coisa importante, que talvez não tenhamos sabido aproveitar devidamente. Precisámos de mais tempo para fazer esta avaliação. Onze anos não chegam. O processo de Bolonha veio trazer um grande desafio às escolas de enfermagem. Então, me lembro de algumas discussões que tivemos. Da resistência de algumas escolas em adequar os cursos ao processo de Bolonha. Nós não sabíamos se queríamos um bacharelato, isto é, um primeiro ciclo. Chamámos-lhe licenciatura, mas não deixa de ser um primeiro ciclo. Se queríamos um mestrado integrado, quem é que nos daria uma coisa dessas? Mas será que continuava a ser necessário fazer quatro anos ou três chegaria? Ainda hoje, muito boa gente, que sabe o que diz e pensa antes de dizer, continua a defender que três anos provavelmente seria suficiente para fazer um enfermeiro. Para acesso à profissão. Não para situações complexas, mas para acesso à profissão. E este desafio de Bolonha permitiu-nos adequar os cursos e ter aquilo que temos hoje. Mas vale a pena lembrar um bocadinho mais o que foi esse percurso do ensino de enfermagem. E, muito rapidamente, eu queria lembrar que o ensino de enfermagem começou em 81, em 1881. Na verdade, os primeiros cursos de enfermagem, eu peço desculpa aos colegas que gostam de dizer que são as primeiras escolas, mas, na verdade, foram os primeiros cursos de enfermagem nos hospitais, são de 81, 1881 em Coimbra, 86 em Lisboa, 96 no Porto, 1912 em Braga. Dois cursos em hospitais públicos, dois cursos em hospitais privados. Mas têm esta história. Foram deste tempo. Demorou algum tempo até que surgissem outros cursos ou outras escolas, porque, entanto, em 18 tinham sido criadas as escolas de enfermagem. Em 35 e 37 foram criadas duas escolas de congregações religiosas, aquela que nós dizemos que faz agora 80 anos, e a outra de Lisboa, que também está na Católica, de 37, São Vicente de Paulo, e, em 40, a primeira escola do Ministério da Educação, a famosa ETE. E vocês veem que passou aqui muito tempo, mais do que estes 25 anos que estamos aqui a lembrar. Até 1960 havia no país 18 escolas, 10 privadas e 8 públicas. Temos que lembrar que Ana Guedes era privada, que Castelo Branco era privada, que Braga era privada, e muitas outras que podemos ter por aí. Não vou lembrar quais foram, eventualmente lembram-se. Mas na década de 70 houve um grande desenvolvimento de escolas de enfermagem. Foram criadas muito mais escolas de enfermagem. Aqui o panorama altera-se. Temos 29 escolas na década de 70, sendo 11 privadas, só acrescentamos aqui mais uma, e 18 públicas. As coisas mudaram um bocadinho. A verdade é que quando nós chegámos a 90, com a data que estamos agora aqui a comemorar, nós tínhamos 25 escolas públicas e 5 privadas. Porque algumas privadas foram oficializadas com o 25 de Abril, transformaram-se em escolas públicas. Estou a pensar na Ana Guedes, na Bissaia Barreto, noutras, Castelo Branco, etc. E, portanto, este era o panorama que nós tínhamos com a integração no ensino superior, no início deste pequeno percurso de 25 anos que estou aqui a dizer. Na verdade, hoje nós temos, de oferta no ensino superior, 21 para os cursos por instituição. Eu tenho ali mais um entre parênteses, porque há uma escola que ainda oferece um curso em, uma entrada em março, e 20 privados. Este é o panorama que todos conhecemos, basta ir ao site de acesso ao ensino superior. Nós temos 30 escolas no litoral, ou 30 cursos, e 11 no interior. Nós temos 12 escolas de enfermagem e 29 escolas de saúde, onde seleciona também o curso de enfermagem. E temos 20 instituições públicas e 14 privadas. Isto significa que algumas instituições oferecem o curso em mais que um local. Nós somos um exemplo disso. A Universidade Católica é só uma, tem um curso, mas tem duas unidades de ensino. Na verdade, nós temos 9 escolas não integradas, 3 públicas e 6 privadas que funcionam autonomamente, não estão integradas em universidades nem politécnicos. Temos 10 institutos politécnicos com saúde, 9 universidades, 7 das quais públicas, e temos 4 cursos em instituições que oferecem ensino politécnico universitário. O exemplo que aqui no Norte se conhece melhor é a Seixpú, por exemplo. Temos um panorama, sim, de escolas públicas e privadas no país. Um mapa simpático. Nós percebemos a aglomeração das ofertas à volta de Porto e Lisboa. Eu queria ainda, para contextualizar as nossas questões seguintes, falar, de facto, da oferta formativa que temos neste momento. Temos, como dizíamos há bocado, 49 licenciaturas, 21 públicas e 20 privadas. 4 já sofreram avaliação pela A3. Este é um tema que me interessa particularmente. 4 das públicas e 7 das privadas. Isto é, não tiveram acreditação preliminar, avançaram para um processo de avaliação pela agência de avaliação anterior e, portanto, estão acreditadas pelo prazo de 6 anos. As outras irão ser avaliadas agora. Nós temos 61 cursos de mestrado na lista da Agência de Acreditação do Ensino Superior. Andei a contá-los todos e ontem fui rever, porque alguns, entretanto, foram descontinuados. São 60 públicos e 4 privados. Se nós considerarmos que a Universidade Católica tem 4, porque, como sabem, nós temos mestrado de natureza profissional e natureza académica e, como temos duas unidades de ensino, A3 considera 4. Mas, na verdade, é católica e um mestrado em médico-cirúrgica na São José de Coloni. Mais nenhuma instituição privada tem mestrados e 12 escolas públicas têm mestrado. A Universidade do Porto tem ainda registrado na A3 um mestrado em enfermagem e há 5 mestrados em associação de escolas públicas, mas que o oferecem em associação. No entanto, e esta é uma pergunta para quem tem responsabilidades nisso, há 94 cursos de pós-licenciatura, 31 deles em escolas que não têm condições para ter mestrados. E temos, como sabem, 3 cursos de doutoramento em enfermagem. Da Universidade do Porto, com a colaboração da ESEP, da Universidade de Lisboa, com a colaboração da EZEL e na Universidade Católica. Este é o panorama do ensino a que nós chegámos hoje. É uma grande beira-funda, para dizer a verdade, na minha opinião. Por isso, quando eu estava aqui a dizer o processo de Bolonha, veio trazer muitas oportunidades talvez não aproveitadas, como é, por exemplo, a possibilidade de reconhecimento e acreditação das competências adquiridas para obtenção de grau de mestre ou de licenciado. Enfim, é de reconhecer que os enfermeiros têm feito muita formação após a licenciatura e continuam com o grau de licenciado. Hoje, no nosso país, com a legislação que temos, é possível um enfermeiro com o grau de licenciado obter formação para obtenção do título de especialista e eventualmente fazer a sua carreira sem necessitar de outros graus académicos. E, entretanto, nós sabemos o que a Lei 156 veio trazer à regulação da profissão que preocupa muita gente. Por isso, precisamos de perguntar, e agora? E agora o que é que nós vamos fazer a seguir sobre estas questões que aqui deixei e que depois retomaremos no painel a seguir como enquadramento para aquilo que nos interessa discutir. A questão é onde estamos nesta diversidade institucional? Afinal, o nosso ensino continua a ser politécnico ou já é universitário? O que é que fazemos? Este primeiro grau de ensino superior vai continuar a ser suficiente para toda a carreira? E para onde queremos ir? Não tenho aqui nenhuma resposta, mas sei que, eventualmente, quando paramos, estamos a retroceder. Queria agradecer esta vossa atenção por esta primeira introdução ao nosso debate e a passar a palavra ao professor Sérgio para cumprimentar, se quiser, e agradecer. Aplausos Obrigada.